Música Rapidinho hein, rapidinho porque agora é XN Sports Vamos falar, ah rapaz do céu São Paulo não vai lá e vai aquele papelão hein Mas que time, olha Mas que time, não jogou nada E se falasse que o Del Valle era um time superior Também não jogou nada Ah, não, depois disso Rogério Ceni falou aí, né Da sua incerteza se permanece ou não no Tricolor Paulista Confira Eu acho que hoje era um dia muito importante na história do clube Onde nós poderíamos ter mudado essa década que vem de luta Mas ao mesmo tempo também sofrimento por não ter conquista A gente tem, lamenta muito também o torcedor que viajou até aqui de várias maneiras E com muitas dificuldades Compareceu e... E... Um número muito legal de torcedores, incentivou, cantou até o fim E não sai daqui com títulos, sai chateado, tem uma volta toda pra fazer Isso é o que mais dói pra gente, né Os caras que... Que gastaram, que vieram, que torceram e não viram mais uma vez o São Paulo campeão Uma coisa que nós vamos analisar nos próximos dias pra ir jogar o campeonato brasileiro Ver esse primeiro jogo que nós temos aí Nós temos um jogo adiado e nós temos o jogo já contra o Botafogo Vamos analisar com calma, vamos analisar com calma É, seu Rogério Senna, eu não sei, viu Pra mim já deu Pra mim deu, 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 deu E hoje tem, tem, sim senhor Hoje tem a 29ª rodada do campeonato brasileiro Tcharam! Botafogo e Palmeiras, hein Palmeiras se vencer cada vez mais isolado já com a mão no título E o Botafogo brigando para ficar no G8 A partida é às 20 horas, horário de Brasília Aqui no Mato Grosso do Sul, claro, 19 horas Então amanhã a gente traz tudo sobre essa partida aí do Palmeiras Que cada vez mais tá lá, ó Lá na frente do campeonato brasileiro Não tenho tempo pra mais nada Beijo, até amanhã, tchau Apoio, Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você NSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Aqui na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Verdade